E aqui no BG é o Sabores da Minha Terra. Eu estive, gente, na casa de telespectadores e também no ambiente de trabalho deles que vieram de outros lugares do Brasil e até mesmo do mundo, hein? Tem cada receita diferente, inusitada, mas uma mais saborosa que a outra. Pra começar em grande estilo, hoje você vai embarcar comigo pra Bahia, meu rei! É isso mesmo. Primeira reportagem do nosso quadro, agora no BG. É aqui em Balneário Camboriú a primeira reportagem do quadro. Ô, minha gente, Sabores da Minha Terra. Tem tanto nordestino, amazonense, gente de todas as regiões do Brasil e de fora do Brasil. E por que não eu ir até os locais provar essa gastronomia diversificada, coisa boa, e que você vai ficar com água na boca. E o primeiro passo deste quadro, que chega no balanço geral, é uma comida baiana, meu rei! E você baiano de toda a nossa região, ou de Santa Catarina, tem um convite pra você. E você que não é baiano, você vai provar comigo. Você vai ver só. E eu que vou provar um prato especial, um menu tradicional desse povo que é o mais feliz do nosso país. Quero apresentar pra você esse baiano arretado chamado Elivelton Leite. Oi, Elivelton. Que prazer estar aqui com você. Coisa boa, irmão. Ô, Caleb, é uma honra, cara. É uma honra ter você aqui com a gente. E você vai fazer o quê pra quem tá em casa assistindo? Muito bem. O que mais o povo pensa hoje quando se fala em Bahia? Todo mundo, quando, digamos, qualquer turista que chega na Bahia já vai pensando em quê? Um bolinho especial. Rapaz, é o nosso tradicional acarajé baiano. Vamos aos ingredientes dessa mesa preparada pra gente fazer o acarajé. Mostra aí. Gente, simples. Vamos pegar um quilo de feijão fradinho já. Somente a polpa. De aqui eu tenho um quilo e meio, tá? Mas a proporção é o quê? Um quilo para cem gramas de cebola picada, mais salzinho a gosto, mais pimenta do reino a gosto, tá certo? Então aqui vamos fazer o quê? Pegar este feijão, simplesmente colocar aqui e vamos processar até a gente ter aquela massa inteiramente homogênea. Massa pronta. Agora então é hora de fazer a aeração. Botar a massa na bacia pra daqui, gente, a gente começar a nossa aeração. Fica branquinha a massa, né? É, esse detalhe aqui conta muito. Agora é o braço do Elivelton que a gente vai ver aqui. Mostra aí, mostra aí. Massa pronta. Olha só como essa massa cresceu, rapaz. É aquilo que eu te falei, Caleb. Pra você, gente, que pra vocês que querem realmente comer uma carajé com qualidade, crocante, fofinho, meu, se a massa não ganhar a aeração pra ficar nesse ponto. Olha pra isso aí. Olha isso, gente. Parece uma massa de bolo, Caleb. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o azeite de dendê, colocar ali a uma margem de 140, 150 graus e começar a fritura disso aqui, tá? Agora é hora de fritar o acarajé, a massa. Vamos acompanhar o chefe. É importante que após a aeração a gente dê uma descansada nela de uns 3, 4 minutinhos, tá? Que ela vai ficar num ponto onde, ao tirar daqui e colocar no azeite, a gente vai conseguir ter, digamos, uma certa explosão na parte externa do acarajé, que ele vai selar o azeite, selar a massa. E não vai permitir que a gordura penetre. Por isso que é importante. A temperatura está ideal e a massa no ponto certo de aeração e descanso pra que a gente tenha o melhor resultado. Bora pra fritura? Vamos lá. Olha a explosão em volta. Essa explosão, isso está selando a nossa massa, tá? A composição do acarajé, Caleb, é o quê? É a massinha do feijão fradinho, que é o que nós acabamos de fazer, frito no azeite de tender, recheado com vatapá, caruru, vinagrete e pimenta. E camarão, camarão, camarão não pode faltar. Vatapá, caruru, camarãozinho seco. Vatapá, caruru e camarão seco. Isso, vinagretezinho e pimenta. Estamos com nossa composição para o acarajé completinha aqui, tá certo? Agora é hora de montar o acarajé. Vamos montar o acarajé, Caleb. Bom apetite pra você, meu querido. Depois de todo o processo, é hora de provar o acarajé. Mas antes disso, por que o nome acarajé? Acarajé, originado na África, na África Ocidental, no Golfo do Benin, onde na tribo Yorubá, ele era conhecido na língua, na língua Yorubá, né? Ele era chamado de acará, que quer dizer comer. E já é bola de fogo. Ó, gente, enfiar é um problema, viu? Dá aquela mordida, cara. Segura aqui pra mim, por favor. Aqui assim, vamos lá. É maravilhoso, gente. É gostoso demais. Minha gratidão mesmo por eu estar participando desse quadro, tá? Sabores... Sabores... Da minha terra. Da minha, agora é da sua, viu? Olha aqui, gente. Ó. Vamos parar de falar, vamos comer? Vamos comer. É bom demais, gente. Você acha o quê? É trabalho isso. Quem te diz, hein? Quem diz que eu ganho pra fazer isso, hein, Sidney? O Sidney também tá meio desconfiado, que foi filmar lá com a gente, aquele zóio pequeno, puxado que ele tem. Tá aqui atrás, essa câmera, né, Sid? Sim ou não? Sim. Tava gostoso? Sim. Sim ou não? Sim, com a câmera, rapaz. Você é a câmera agora. Você é a câmera. Fala aí pra quem tá em casa. Pronto. E aí, olha, uma delícia. O Elivel tem uma mão especial pra, olha, imuque, tá? Pra bater aquela massa, o feijão fradinho. Feijão fradinho, eles pegam o feijão e aí eles moem. Ele tira a casquinha e depois faz aquela massa deliciosa do acarajé. Você tá vendo aí, ó. Ele é frito no azeite de dendê, uma massa que desmancha na boca. E eu sou tão legal, tão legal. Você provou, Carlos Cidral? Hein, nosso chefe de redação? Você provou aquele dia? Deu tempo pra provar? E eu trouxe pro pessoal provar também, gostaram demais. E o Elivelton, gente, tem a mão cheia aí, ó. Tá solteiro, viu? Tá solteiro. Tá solteiro. Tá em busca de um amor. O que você acha, hein, Elivelton? Ô, Elivelton, agora vai. Aqui pro Balanço Geral, agora vai, minha gente. Obrigado, Elivelton, pela recepção. E no próximo, que vai ser na semana que vem, no próximo quadro, você vai acompanhar uma viagem pra longe, mas só na gastronomia, no Japão. É, você não pode perder. Valeu, gente. Esse é o quadro Sabores da Minha Terra. Tempo.